A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17 e 23 a 25 Naquele tempo ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E a sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Início do ministério da pregação de Jesus. Estamos começando uma semana, depois de termos vivido o domingo, a festa da Epifania, começamos um tempo, agora novo, com toda a disposição, com toda a vontade de trabalhar, de entregar-nos a fazer o bem. Porém, Jesus anunciou a boa nova do reino, andava por todas as partes, curava, pregava, encontrava-se com as pessoas. Que dinamismo de vida! Como podemos aprender com Ele? Além do Senhor ser a fonte da vida para nós, porque Ele é que é o nosso Salvador, Ele também é exemplo, é sinal para a nossa vida, a fim de sermos mais fiéis à missão que nos é confiada. Iniciemos essa semana de trabalho com toda a prontidão para servir, para fazer o bem, para espalhar a boa nova do Evangelho. Palavra de vida eterna! Palavra de vida eterna!